Bom dia pessoal, eu levi mais uma vez aqui na área, trazendo pra vocês hoje a Dungeo Swap Tem ela traduzida aqui no Chrome O que seria a Dungeo Swap? Olá aventureiro, bem-vindo a Dungeo Swap, o primeiro jogo com o DeFi RPG da Binance Smart Chain Não é o primeiro, já tem a EvoWars Aposte agora também em ganhar um token TND e prepare-se para a aventura na masmorra Então eles tem a Fazenda e eles vão usar esse dinheiro da Fazenda Estamos desenvolvendo com força total uma experiência no jogo Que ajudará a ganhar mais Então eles estão desenvolvendo o jogo ainda, não está pronto pessoal Então isso aqui eu considero um risco bem mais elevado do que a EvoWars Estamos também na EvoWars Então pra você que quer participar, eu vou deixar o link ali Da plataforma, você pode procurar também direto pelo site da BSC lá Não tem link de indicação, não conheço o pessoal do projeto Porém estou fazendo uma aposta Vamos ver aqui Aqui a nossa carteira já está conectada, agora o token se encontra a 2,19 dólares Eu tinha deixado o gráfico dele Ontem o token dele estava sendo negociado na faixa de 70 centavos Então teve um gap aqui que criou E daqui de 1,47 ele pulou para 13,21 Então agora é um momento bem perigoso de entrar Vou fazer uma entrada fracionada porque esse gap aqui pode ser fechado Ou não Então eu não vou entrar com valor total agora Vou entrar com uma venda fracionada Eu tenho aqui na EvoWars um saque de 11 dólares que eu vou fazer E eu vou usar parte desse valor aqui para montar o meu LP lá Aproveitar que o token WGold está 0,08 de dólar Transação confirmada Vamos então fazer a troca do WGold por Buzz Aqui vai ser WGold e aqui eu vou trocar por BUSD Por que BUSD? BUSD eu vou precisar aqui para fazer esse farm Que ele é par BUSD com DND Então vamos colocar o máximo que temos em WGold Tirar aqui algumas fraçõezinhas até dar Já apareceu ali, 11 dólares e 20 Vamos fazer a conversão Então vamos montar lá um LP de 22 dólares Esses 11 dólares mais 11 dólares da moeda que temos que comprar lá Show de bola Voltamos lá para o dungeon Você vem aqui em Liquid Fountain Aqui eu vou precisar comprar 11 dólares da moeda deles Eu venho na opção de swap BUSD Eu tenho 11 dólares e 52 Aqui eu vou colocar só para ver a quantidade de BNB que eu vou precisar Vamos ver quanto que vai dar isso Ó, então 11 dólares e 52 equivale a 0.02 BNB Então vamos trocar aqui e vamos colocar 0.02 BNB Trocar por DND Então 0.02 BNB Vai me dar 5,15 BNB Equivalente a 11 dólares Confirmar o swap Estamos comprando agora 2,19 Comprei ontem 10 dólares dessa moeda 2,46 Meu aporte aqui será de 60 dólares Então estamos fazendo 22 mais 10 32 dólares Eu tenho ainda mais uma entrada para fazer Então vou esperar se o toque cair ali para 1,50 ou 1,40 Farei a minha terceira compra Lembrando que é um protocolo muito novo Inicial Então tem o risco de rug pull O que seria o rug pull? A plataforma sair do ar E você perder o capital que está aqui dentro Então eu estou vindo com o lucro que eu tive na Apple Wars Portanto você que não é desse ramo DeFi Não recomendo você começar logo por uma de super risco Tem ali a PancakeSwap mais forte A Vênus DeFi, Pancake Bunny Vamos fazendo a troca aqui Para você dar uma pesquisada Tem o white paper deles aqui Achei bem fraquinho Mas também vale Tem ali o contrato Troca realizada Então já temos os DND na carteira Deixa eu rejeitar aqui Não sei do que é isso Enfim Liquidity Agora nós vamos montar um LP Vamos adicionar liquidez Precisamos do BUDGE E precisamos do DND Aqui está zero Não foi feita a troca lá Vamos voltar e trocar lá Poxa vida Aquilo que eu acabei de rejeitar Não era para ter rejeitado Vamos novamente Comprar 5 DND Confirmar Tem que aparecer ali no balanço Apareceu Então para montar o LP Você vem em Liquidity Adicionar liquidez Vou selecionar o DND Vou selecionar o BUDGE Vou colocar o máximo de DND Vai dar 11.41 BUDGE Vai sobrar uma quirelinha ali Teremos que clicar em Aprovar Pagamos mais uma taxa 14 centavos de dólar Lembrando que tem que ter BNB Para pagar as taxas Aqui tudo você paga taxa em BNB Então se for fazer um valor também muito pequeno Fique atento às taxas Vamos clicar em Supply Estamos gerando agora um LP Token De metade BUDGE Metade DND Mais uma taxinha 2 dólares aqui 3 dólares ali No final dá uma diferença boa pessoal E já temos o nosso LP Depois do LP pronto Eu venho na opção de Fantasy Farm Está carregando ali Na opção de Fantasy Farm Aqui eu já fiz Mas vai aparecer essa opção para você aqui Aprovar contrato Aqui do lado Então aqui apareceu aprovar contrato Eu já cliquei Já está aprovado Já temos o LP Clicamos em Stake Nosso LP aqui eu clico em Máximo Confirmo Vou pagar mais uma taxa Então fique muito atento Então fique muito atento às taxas Depois quando você quiser ser da plataforma Você paga uma taxa para retirar os LPs E paga uma taxa para desfazer os LPs Então temos aqui Nosso LP criado E vai farmar o DND Depois que farmar o DND aqui Você vem na opção Pool Ainda tem a opção de colocar o DND Para farmar mais DND Aqui numa Pool simples Aqui vai gerar 24 vezes token Uma PR de 3,36% ao dia E aqui Está numa PR de 5.000% De 13,82% ao dia Quem acompanhou comigo lá Quando nós começamos na AppleR Estava com 30% diário Depois foi caindo bastante Conforme tem a adesão das pessoas Então pessoal Lembrando mais uma vez para vocês Uma plataforma Ela está um pouquinho acima do altíssimo risco Ou seja É mais alto do que o alto Não sei que palavra que seria isso Está com uma capitalização de mercado De 928 mil dólares Então já está uma captação bacana Eu vi ontem ela estava em 300 mil Não entrei Ontem à noite ela foi para 700 e poucos mil Eu entrei com 10 dólares E agora entrando com Cerca de 22, 23 dólares ali Uma capitalização de mercado de 928 mil Aqui está sendo farmado Um DND por bloco Então o ritmo de farm dele É um pouco menor lá que da AppleR Porém o token ele vale mais Por ter menos no mercado Então avalia seu risco Quem gostou Pode entrar Vou ter o grupo do Telegram ali também Para o pessoal que quiser entrar O grupo nosso da comunidade De todos os assuntos que é tratado no YouTube De todas as plataformas que eu entro Tem também o grupo da Danjos No Telegram Daí você tem a opção aqui embaixo Você entra direto no grupo oficial deles É em inglês Porém o pessoal de lá mesmo Criou um grupo em português Não é grupo oficial Mas para se comunicar é melhor Então todas as dúvidas são passadas lá Avalie seus riscos Gerenciamento de capital Se inscreva no canal Deixe seu like E bora para cima Até a próxima Amém.